Nesse ano de 2020 eu falei para vocês aqui no canal que eu só ia pegar facas raríssimas com o float muito baixo, com dois zeros após o ponto e também muito caras, são as facas high tier, realmente as facas mais insanas do jogo. E eu gosto muito dessas facas que preenchem a tela, que são facas grandes. A minha última aquisição de faca rara tinha sido a Butterfly Safira.002, que quem tirou foi um brasileiro, o Sadoc, ele conseguiu abrir na caixa. É a faca com o 12º melhor float do mundo na categoria Butterfly Safira e também a melhor faca em território nacional. Eu acho que não tem nenhuma outra faca Doppler mais cara que essa em território nacional. E agora eu consegui outra faca para o meu inventário e essa aqui vocês também vão achar muito irada. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí para depositar no Skin Club e é nóis, acabou. E aí galera, seguinte, todo mundo sabe que eu amo essas skins de CS, que eu gosto realmente bastante de facas, rifles e tudo mais. E desde que eu peguei a minha luva Factor New, a Cobalt Skulls, eu tô realmente amando essa combinação de Cobalt com facas Safira. Tava usando bastante a Bayoneta Safira e também a Butterfly Safira. Era um kit aí que eu tava curtindo muito, esse kit azul, que combina demais aí com diversas skins. Fica muito bonito, por exemplo, com uma Algia aqui, a Rabara. Fica maravilhoso com uma Alpe Medusa. Uma K Empress com essa luva Cobalt. Fica uma coisa de outro mundo. E eu tenho várias skins azuis no meu inventário, né? Tenho também aquela Scout com a Bay Power. Então, no geral, a Cobalt combina demais com as skins aí do meu Inve. E eu gosto de facas High Tear, as facas mais caras do CS, que são aí a Butterfly, a M9. Obviamente gosto muito também de Talon, Carambit, Bayoneta. E meu foco tá sendo Safira, porque são as facas que mais têm valorizado nos últimos meses. O preço delas tá subindo demais, enquanto as facas Rubis também estão valorizando, mas uma caminhada um pouco mais devagar. As facas Crimson Web praticamente não valoriza muito, fica praticamente estável ao longo do tempo. E é por esse motivo que as Safiras estão sendo meu foco. Então eu apresento pra vocês hoje a minha nova M9 Doppler, que com certeza é uma das facas mais lindas que eu já peguei no meu inventário, porque além de ser uma faca Safira, essa daqui é uma faca com float .006. Olha só que absurdo de faca. Que coisa mais top. Esse float é muito baixo, como vocês estão ligados, eu só vou pegar facas com dois zeros após o ponto. E um 6 ali no final, faz ela ser uma faca muito insana. Realmente quase não tem defeito, quase não tem risco. A espinha da faca ali é muito limpa. Um dos detalhes que eu mais gostei dessa faca é o dente maior ali dela, que tem bastante azul. Isso em game fica bem legal, porque ele não tá totalmente raspado, ele tá a maioria ali cheio de tinta. E essa aqui é a M9 Safira com o 19º melhor float do mundo. Com certeza é a top 1 do Brasil, não tem ninguém com uma M9 Safira com float melhor que essa, e também não é duplicada, como todas as outras esquisas do meu inventário. Essa faca hoje custa mais que 30 mil reais, em grande parte aí, por ser uma M9, né, que é uma faca grande na tela, ela valorizou demais e ela só perde aí pra Butterfly Safira, quando o quesito é o preço entre essas facas Safiras. Por ser .006 também, vale ainda mais por causa do float. Então agora eu tenho realmente uma faca no meu inventário que combinou muito com a minha luva. Acho que é a faca que mais combinou com essa Cobalt Skulls. Eu sei que tem gente que vai falar que a Pandora combina mais, mas eu vou falar pra vocês, a real. A Cobalt Skulls é a minha faca favorita no CSGO, não tem como, cara. Jogar com essa faca e com essa luva, tá, esse kit Cobalt Safira fica simplesmente um espetáculo, mano. E é um negócio que eu mais tava tentando fazer esse kit completo, com uma variação legal de facas Safiras e uma luva Top Factor New. É claro que eu acho Pandora, luvas interessantes, eu consideraria aí pegar uma Pandora pra usar junto com essa M9, que acho que é uma das facas que mais combina também com a Pandora, porque, tipo, tem bastante cor na faca, né. Ela é uma faca bem colorida, então chama muita atenção e a Pandora por si só também chama muita atenção. Então, dependendo da luva que você tá e a combinação de luva e faca, a sua luva acaba chamando um pouco mais de atenção, às vezes muito mais atenção. Mas acho que com a M9 Safira, não tem nenhuma luva que consiga chamar mais atenção que ela dentro do kit, tá ligado? Fica lindo mesmo. Eu tenho uma CZ Souvenir com o adesivo do Cold, que a parte de cima dela ali é um azul bem bonito. E, tipo, junto com essa faca também, ficou uma combinação insana, velho. Imagina um round eco. Você é louco, mano. Se eu usar esse kit aqui, o inimigo não vai nem conseguir dar bala, velho. Vai ficar de olho nas skins. É pra isso que serve skin, tá ligado? Eu sei que sempre tem gente que fica em dúvida se eu comprei uma faca ou se eu consegui adquirir ela por meio de uma troca. Então, eu vou falar pra vocês certinho como que foi aí pra conseguir essa M9 Safira. Essa faca tava com um colecionador que tava com ela realmente há muito tempo. Eu tinha escolhido a dedo e curtia muito o pattern dela, o jeito que são ali as manchas da faca e tudo mais. E pra conseguir descolar ela, eu tive que dar algumas skins que eu gostava bastante. Entre elas aí, a minha baioneta Safira. Eu tava curtindo bastante usar a baioneta Safira, mas eu olhei essa oportunidade como uma evolução pra baioneta Safira. Ela ia passar a ser uma faca mais top. 0.009 pra 0.006 e no corpo mais robusto, né? Uma M9. Então, por causa desse aspecto, eu achei que valia a pena. Até porque a baioneta Safira, se eu quiser comprar outra, eu compro. Não é uma faca tão difícil de encontrar, só que não é uma faca que valoriza tanto. A M9 valoriza mais. E aí, eu acabei dando outra faca nessa troca, mas eu recebi um adicional lá do outro lado, que na época foi em arcanas, as skins de dota. Hoje não dá mais pra fazer troca com arcanas, porque elas tão aí com 7 dias de trade lock, então ninguém tá usando mais. Essas arcanas que eu recebi lá naquela época, eu troquei por outras e já era. Em vez de ficar com skins de dota, eu troquei por skin CS. E eu coloquei uma segunda faca nessa troca aí, pra pegar a M9 Safira, que foi a minha Butterfly Ruby. É isso, eu mandei embora a Butterfly Ruby, uma faca que eu gostava bastante, só que tava enjoado já, porque sinceramente fiquei com ela há muito tempo e chega uma hora que cansa. Talvez eu pegue outra Butterfly Ruby com float melhor, porque agora eu quero facas com float super super, super baixo mesmo, então vamos ver o que é futuro aí nos reserva. Eu quero saber, comenta aí embaixo no vídeo o que você achou dessa combinação desse kit de M9 Safira com Cobaltes Cams. Eu tenho certeza que se você vê isso em game assim, você vai reconhecer esse kit, você vai lembrar que sou eu, porque realmente é algo muito raro alguém fazer. Combinar uma luva aí que existe pouquíssimas, né, no estado do Factor Neo, que no caso a minha é a terceira melhor do mundo, e aí uma faca M9 Safira que tá no top 20. Ah, velho, isso aqui tá muito insano. Essa faca caiu no lugar certo, na real. Serviu como uma luva, mano. também com esse trocadilho trouxa que eu vou falando pra vocês o seguinte, vamos ter um sorteio, porque você assistiu o vídeo até aqui, então você merece. Eu tô com essa P250 parada aqui no meu inventário, era uma skin que eu usei por um tempo antes de eu pegar a P250, ela tem um float muito bom que é 0.003 e eu vou dar pra um comentário aleatório aí embaixo, é só você comentar que daqui 24 horas eu vou fixar um comentário aleatório que vai receber a P250. Também tem que deixar um like nesse vídeo e tá inscrito no canal, já ativa as notificações e também checa lá nas configurações da sua conta no YouTube, se todas as notificações aí do YouTube estão ativadas pra você. Daí quando eu postar vídeo, você vai receber lá uma notificação e você vem correndo aqui. Tá tendo vídeo todo dia aqui no canal, sorteio em todos os vídeos também, e lá no meu Twitter mais um monte de sorteio de faca. Então participa de todos os sorteios possíveis pra você ter uma chance maior aí de ganhar uma skin de graça pro seu inventário e continua assistindo um desses vídeos que tá aparecendo aí na tela pra você continuar consumindo conteúdo top aqui no YouTube. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!